Vamos acionar a Jaqueline Mendoza, olha como é que está, né? Olha como é que está, a vida difícil, difícil para a Jaqueline Mendoza. Ela está lá em Aruanã, às margens do Rio Araguaia, né? E vai falar para a gente, Jaque, boa tarde, já tem muitos turistas chegando, já tem barraca sendo montada, como é que estão aí os preparativos? Muito boa tarde para você, Aloares, boa tarde, amigos de casa. Que saudade, eu estava do Balanço Geral, viu? Mas está aberta a temporada mais Araguaia 2023. E claro, né? Que a Record TV Goiás está presente, mostrando todos os detalhes desta época, que é a mais esperada do ano pelos goianos, pelos visitantes. E detalhe, nós estamos aqui na região da Aba, onde tudo acontece. Aqui é o ponto de partida, onde os turistas chegam. Detalhe, eles vão começar a chegar mais, assim, a partir de quinta-feira, porque sexta é feriado, aí é só alegria. Só vai parar lá no finalzinho de julho, e a expectativa é que passe por aqui mais de um milhão de turistas. Bom, para quem mora aqui, como é o caso do seu Ataíde, mais de 30 anos trabalhando no transporte aqui, um milhão está pouco, pode vir mais, né? Muito boa tarde. Boa tarde, um milhão está pouco, pode vir mais, porque aqui tem lugar para todos, hein? Todo mundo preparado? Todo mundo preparado para receber todos vocês aqui na beira do Araguaia. Você falou que ia fazer uma proposta para a gente quando a gente chegasse aqui, o que que é? Um passeio no Araguaia aqui. Ao vivo? Ao vivo, lá no ranchão. Então, bora, me dá aqui esse... Não pode, viu, gente, andar de nenhum tipo de embarcação sem cinto de segurança. Sem segurança, não, sem colete. Sem colete. Vamos lá. Colete, salva vidas, vamos fechar aqui bonitinho. Há quantos anos eu estou aqui na beira do Araguaia? Até uns 35 anos já aqui na beira do Araguaia. Então, vamos lá? Estou indo direto. Aqui? Então, bora lá. Vamos passear no rio Araguaia. Aqui que eu sento, onde eu sento? Aqui? Então, vamos lá. Nós estamos aqui com o Carlos Marchinhos, o Carlão do Mochilink, aqui com a gente. Cadê? É da onde? É de lá? Não me solta, não. Vem com a gente, pelo amor de Deus. Ali? Eu fico aqui ou fica ali? Ó. Ó, pra você que está com saudade do Araguaia, está chegando, hein, gente? Já chegou a temporada. Temporada mais Araguaia. Eu tenho um pouquinho de desespero, mas tudo bem, vai dar certo. Senta aqui comigo, pega na minha mão. Me dá um tremendo. Cadê? Eu vou pra lá? Ah, não, peraí. Gente, isso é canoando virar. Olha, olha, olha lá. Gente do céu. Eu vou arrastando. Ai, que medo. Cruz credo. Ó, pronto. Vamos lá, gente. São mais de 2.115 quilômetros de extensão. O Rio Araguaia, ele cruza quatro estados brasileiros. Nasce lá na Serra dos Caiapós, divisa ali Goiás com Mato Grosso, pertinho do Parque Nacional das Emas. Ai! E corta Goiás, Mato Grosso, passa, né, por Goiás, Mato Grosso, Pará e deságua lá no Rio Tocantins. E essa é a temporada que a gente ama trabalhar. Tô fingindo costume, não tô nem olhando pros lados, mas eu vou dizer. Ah, é muito gostoso, viu? O climinha quente aqui faz parte, né? A água muito gostosa, muito fresquinha. Muita gente gosta de pescar. Outros andarem. Daqui um dia chega, viu? As motos aquáticas, aquele pessoal brincando de banana boat, muitas famílias reunidas. E a expectativa é mais de um milhão de pessoas passando por aqui. Logo mais à frente, tem algumas praias, né? E aquela mata lá no fundo já é o Mato Grosso, viu, gente? Já é cocalinho de Goiás e logo mais ali pra frente tem a Praia do Cavalo 1, Praia do Cavalo 2. E pode preparar. Vai ter muita festa, muito show. Ah, o efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros foi bem mais, assim, né, acrescentado. Por exemplo, Corpo de Bombeiros serão mais 300 em nove pontos aqui no Araguaia, em Aruanã, né? Várias cidades aqui da região, como São Luís, né? Vai dar esse suporte também. Mas você que quer vir com a sua família, pode vir que a Polícia Militar vai estar aqui, Polícia Civil. E vai ter 300 bombeiros a mais pra garantir aí que ninguém se afogue, pra garantir que tudo ocorra bem. Meu Deus, só de pensar que eu tenho um rio de barro de mim dá um desespero. Mas, enfim, a imagem é muito linda, Olóres. A água tá muito fria? Faz o teste aí pra gente. Ai, Jesus, se uma piranha me pega aqui, Olóres. Ai, que delícia! É ótimo. Muito bom, viu, Olóres? Ai, que medo, Olóres, de passar um bicho aqui, Olóres. Jacaré comendo a minha mão. Mas é muito gostoso. É o Araguaia, Olóres? Ai, que medo essa canoa virar. Como é que meu pai não tá assistindo? Meu pai tá lá no Guarinos, beijo, pai. Olóres, é muito lindo. É o nosso Araguaia. Jaqueline, um beijo. Daqui a pouco você volta. Jaqueline tá lá em Aruanã. Olha, já tem várias barracas sendo montadas. Já tem uma estrutura sendo montada. Já tem turista que de vez em quando já chegam ali. Mas o grosso mesmo é agora no início de julho. Claro que a gente vai estar lá mostrando tudo, tudo. Pra você que tá acompanhando. Olha que clima gostoso, Jaqueline. Até daqui a pouco, viu? Olha o tanto de barraca. Olha o tanto de barraca. Olha aí, Jaqueline percorrendo. Tá com o Carlão aí, né? O Carlos Martins, no Rio Araguaia. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Jaqueline, tá bom?